Um sinal, como eu faço para incorporar a negação? Como acontece essa incorporação? Então, ele pode ser necessário um complemento não manual, como movimento da cabeça, uma expressão facial, mas, por exemplo, uma mudança também na orientação da mão, no movimento, isso pode ser mudado. Por exemplo, gostar, não gostar, não gostar. Você viu que sofreu duas alterações? O movimento da cabeça e o sinal mudou aqui, ó, o movimento e a orientação da mão. Querer, não querer, querer, não querer, o movimento de negação e a orientação da mão também muda, certo? Ter, não ter, ter, não ter, o movimento com a cabeça e o sinal também muda aqui, tem movimento. Combinar, não combinar. Olha o movimento e o sinal também é alterado aqui na mão, não combinar. Concordar, concordar, discordar, discordar. Sofre alteração ali no sinal, no movimento e também o movimento da cabeça. Conhecer, não conhecer. Só vê essa alteração aonde? No movimento da cabeça. Olha o sinal conhecer, não conhecer. Só tem essa mudança no movimento da cabeça. Isso é incorporação de negação. Volte e estude os sinais. Beijo. Beijo. Se inscreva. E aí Legenda Adriana Zanotto